Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha que eu vou passar hoje é uma delícia para você comer tomando aquele cafezinho da tarde ou da manhã, gente, nossa, é uma delícia e serve até de petisco aí para a sua família, viu? Vou passar a receita de um biscoito de polvilho caipira ou um biscoito de polvilho como aqui na minha cidade também é chamado, tá? Só que esse daqui, ele é saborizado. A gente vai colocar o queijo e também uma pitadinha de orégano e fica uma delícia e ele é muito fácil de fazer. Para essa receita a gente vai precisar de 500 gramas de polvilho azedo. Nesse caso, precisa ser o polvilho azedo, tá pessoal? Não pode ser o polvilho doce. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem rasa de sal e aqui a gente já vai dar uma misturadinha. Aqui nessa minha jarrinha, eu coloquei um copo americano, até essa marquinha aqui, de água e um copo de óleo. Levei no micro-ondas e tá fervente e agora aqui a gente vai dar uma escaldada. Essa receita, ela é muito facinha de fazer, tá pessoal? Eu coloquei aqui nesse meu bowl da planetária porque depois eu vou dar uma sovadinha lá na planetária, tá? Nessa massa. E aqui agora a gente vai misturar e vai desfazer todos aqueles gruminhos maiores. Já mostro pra vocês. Ó, olha como fica. Fica esses gruminhos maiores. E aqui eu vou dar só uma mexidinha pra dar uma esfriadinha pra depois eu desfazer aqui esses gruminhos com a mão, tá pessoal? Aqui não tem jeito, tem que colocar um pouquinho a mão. Ó. Tiro aqui o excesso da colher. É lógico, né pessoal, que a minha mão está já limpinha. E agora a gente vai fazendo assim, ó. Ó. Vai meio que fazendo uma farinha, sabe? Ó. Uma farofinha. Ó. Vai desfazendo todos esses gruminhos maiores. Não é tentando unir, tá? E sim esfarelando, ó. Pode até fazer assim com a mão também, ó. Que dá super certo, tá? Mas eu sempre gosto de trabalhar com uma mão segurando a vasilha e a outra trabalhando na massa, tá? Desfaço os gruminhos maiores. Enquanto isso, a gente vai dando uma esfriadinha aqui nessa farofa. Porque o ovo não pode entrar aqui com essa farofinha muito quente, porque senão ele vai cozinhar, tá? E não é essa a intenção. Mistura bem. Essa parte aqui, você precisa colocar uma tensão, tá? Porque ela precisa mesmo ficar uma farofinha sem gruminhos muito grande, tá? E pessoal, dependendo de polvilho pra polvilho, pode ser que a gente precise usar um pouquinho mais de água na temperatura normal, tá? Aqui eu separei mais um copo de água na temperatura normal. Mas pode ser que precise de mais um pouquinho, tá, pessoal? Isso aqui, a gente vai ver o ponto da nossa massa. Vou mostrar pra vocês como já fica uma farofinha, ó, um pouquinho mais lisinha, tá vendo, ó? É esse ponto aqui que a gente tem que deixar, tá? Tudo escaldado. Pronto. Aqui, agora, eu já vou vir com o ovo. E também a água. Só que a água, a gente vai colocando meio que aos poucos, assim, até ver mais ou menos aqui o ponto, tá? E eu gosto, pessoal, de primeiro dar essa misturadinha aqui, pra depois levar na planetária, pra que não faça muita sujeira, tá? Bom, aqui, com certeza, vai bem mais um copo de água, ó. Eu vou mostrar pra vocês depois o polvilho que eu estou utilizando. Vai o quê? Aí na sua cidade tem? E aí você pode fazer igualzinho o que eu estou fazendo aqui, né? Pronto. Tirei o excesso. E agora, então, vou misturar aqui junto 100 gramas de queijo parmesão ralado e uma colherzinha de café de orégano. Vou colocar aqui junto. E já vou separar também mais um copo de água pra ver se a gente encontra o ponto aqui da massa, tá? Bora lá. Pronto, pessoal. Já coloquei a minha planetária aqui e olha só como eu misturei, como que ficou. Já deixei separado também ali mais um copo de água e pra sovar esse nosso biscoito de polvilho, eu gosto de utilizar essa peça aqui, tá? Que é a raquete da minha planetária. Vou colocar aqui. Se você quiser sovar essa massa na mão, também, gente, dá muito certo, tá? Eu é que gosto, né? De aproveitar aqui a moleza, né? Tudo que a gente puder simplificar na cozinha, a gente faz, né? Então aqui já vou colocar um pouquinho mais de água, ó. Tem mais um copo aqui. Se precisar, a gente usa mais, tá? E vou colocar pra bater. Olha só, pessoal, o ponto que a gente precisa da massa. Ele fica escorrendo, mas não é aquele escorrido muito líquido, não, tá? É um escorrido mais firme. Vou tirar aqui do gancho e venho trazer pra vocês aqui, ó, de pertinho, pra que vocês vejam. Pronto, já tirei a planetária daqui e também já tirei o excesso aqui de massa que estava no gancho. Olha só, pessoal, como que a massa tem que ficar, ó. Percebam, ó, é uma massa mole, mas é um mole que ela não escorre muito, não, tá? Então esse aqui é o ponto do nosso biscoito saborizado, né, gente? Ah, se você não quiser colocar o queijo e nem também o orégano, você não precisa colocar. E aí ele vai ficar aquele biscoito de polvilho normal mesmo que a gente compra no supermercado, tá? O polvilho azedo que eu utilizei foi dessa marca aqui, gente, ó. E eu usei meio quilo, tá? Agora, então, a gente vai colocar essa massa em um saco de confeitar. Bom, e agora, aqui a gente já vai arrumar o saquinho de confeitar. Aqui em casa eu tenho esse saquinho de confeitar que eu coloco essa pontinha aqui, né, esse bico redondinho, tá, pessoal? Se por um acaso, na sua casa, você não tiver o saco de confeitar, você pode utilizar o saco de arroz, tá? Por isso que é bom sempre a gente guardar, né? Coloca a massa dentro do saco de arroz e faz um cortinho aqui, ó, no biquinho dele que dá super certo. Esse saco, ele é muito resistente, né, pessoal? Então dá super pra utilizar pra isso, tá? Bom, pra facilitar na hora de colocar a massa aqui, eu gosto de colocar dentro de um copo e aí eu abro aqui, ó. Eu acho que assim fica mais prático, tá, pessoal? Ó, dou uma viradinha aqui depois pra poder subir. E agora aqui a gente vai colocar a massa. Eu também já coloquei o meu forno pra pré-aquecer, pessoal. Vai pré-aquecer a 180, 200 graus. Já separei também aqui algumas formas que a gente vai colocar, né, esses biscoitos. É muito, muito prático fazer esse biscoitinho, viu? Aqui eu já vou levantar um pouquinho, ó. Pronto. E agora a gente vai colocar um pouquinho mais. Eu não coloco tudo de uma vez, não? Pronto. E agora aqui a gente vai apertando até chegar lá no finalzinho. E aqui a gente dá uma torcidinha. Pronto. Vou tirar o excesso. E aqui não tem erro, né, pessoal? Aqui é fácil. Eu gosto de utilizar, quando eu vou colocar pra assar esse biscoito, essas forminhas que são mais baixas, que não são muito altas aqui na lateral. Inclusive eu gosto até de pôr de ponta cabeça, tá? Então, a forma a gente não precisa untar, nem enfarinhar, nada disso. E esse biscoito, a gente vai fazer no formato que a gente quiser, tá? Pode fazer de bolinha, pode fazer redondinho, pode fazer de palitinho. Fique à vontade pra fazer do jeito que você mais gosta, tá? Aqui não tem muito segredo, né, gente? É só ir fazendo aqui, ó, os palitinhos. Deixa uma margem aí, ó. Um mais longinho do que o outro, pra que eles não grudem, né? Ó, que aqui eles vão crescer, viu? Ó. 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 Olha só, a nossa primeira forma já está prontinha, tá? E eu aconselho vocês já modelarem todas as formas que tiver, enquanto tiver massa Pra depois começar a colocar pra assar, porque daí vocês vão ficar prestando atenção no forno, tá? E não no que você está fazendo E isso vai evitar que você queime o seu biscoito de polvilho, tá gente? O meu forno, como eu falei, já está pré-aquecendo 200 graus E ele vai ficar, depois que for no forno, assando mais ou menos aí de 20 a 25 minutos Mas isso vai depender de forno pra forno Presta atenção aí no seu forno, tá? Cada um conhece o forno que tem, né gente? Então, eu vou terminar de fazer todos aqui e já volto com vocês Pronto pessoal, eu já acabei de colocar na forma E olha só, eu fiz de vários formatinhos Pra que vocês vejam como dá pra fazer de vários formatos mesmo, gente Fiz nesse formato Fiz aqui as rosquinhas Aqui também eu fiz a rosquinha um pouquinho maior Fiz o palitinho um pouquinho maior também Esse palitinho aqui Pra servir, quando você vai fazer uma tábua de frios Gente, fica delicioso, viu? Ó, vários formatos pra que vocês vejam como é fácil de fazer, tá? Então agora pessoal, eu vou colocar no forno Vou aguardar entre 20 e 25 minutos Mas sempre olhando lá no meu forno Até que esses biscoitos fiquem bem sequinhos, tá? Lá na minha mesa, eu também já estendi uma toalha de mesa Porque depois que eles já estiverem assados A gente vai colocar em cima dessa toalha E vai deixar esfriar totalmente Pronto pessoal, eu acabei de tirar a primeira fornada E olha só como que ficaram os nossos biscoitos Gente, quanto mais você quiser esse biscoito crocante Você vai abaixar o fogo e vai deixar ele secar mais devagar, tá? Isso vai deixar o seu biscoito muito mais crocante Então, é um biscoito que a gente precisa ter paciência na hora de assar, tá? No começo, 180, 200 graus Na metade, né? Já tiver assado Você vai e abaixa mais ainda um pouquinho o fogo Deixa no mínimo E vai sempre olhando, tá? Bom, agora Tiramos do forno O que a gente vai fazer? A forma está quente Nós não vamos tirar esse biscoito de cima da forma E colocar aqui na toalha ainda Vamos esperar esfriar a forma E só depois, então A gente vai passar ele aqui pra toalha, tá? Então, já estão assadinhos E olha só que lindos que ficam Gente, olha Bem de pertinho Estou aqui no outro ângulo Mas depois eu mudo lá pra vocês, ó Gente, uma delícia, ó Tá? Então, agora, pessoal Eu só vou deixar esfriar aqui Estou terminando também de assar o restante da massa E só volto aqui com vocês Com eles todos prontinhos Pronto, pessoal Já acabei de assar aqui os nossos biscoitos de polvilho Saborizado, gente De queijo, parmesão e orégano Gente, essa versão fica muito gostosa Eu vou falar pra vocês Que o sabor Desse biscoito de polvilho Com queijo parmesão E o orégano Gente Vou até pegar um aqui Ele fica, gente Muito Mas muito com gosto De pão de queijo Numa massinha mais crocante Sabe? Escutem a crocância Desse biscoito, gente Pensa, ó Gente Com o queijo É maravilhoso Vocês não têm noção Isso aqui com cafezinho Meu pai Vou até pegar um outro formatinho ali Pra mostrar pra vocês Vou pegar esse aqui, ó Esse palitinho, gente Esse palitinho aqui, gente Aliás, é um palitão, né? Olha isso, gente Esse palito aqui é que eu falo Que é muito legal você fazer Nas mesinhas de frio, gente Ó Uma delícia, tá? Ó Vou quebrar ele aqui Ó Olha só, gente Como fica por dentro Vou quebrar o pedacinho aqui Ó Olha Vou comer esse aqui Hum Ó Hum Gente Fala sério É muito bom E dá pra você fazer Em vários formatos, gente Ó Você pode fazer em bolinha Se você deixar essas bolinhas aqui Um pouquinho menos no forno O que vai acontecer? Ela vai virar um mini pãozinho de queijo, gente Porque ela vai ficar crocante por fora E por dentro ela vai ficar mais macia, tá? Isso vai depender do tempo de forno, tá? Isso É vocês aí que vão regular Né? O tempo de forno como vocês querem Esse biscoito de polvilho de queijo Com o orégano É maravilhoso Mas Se você quiser fazer o biscoito Como eu já falei aí na receita Sem o queijo E sem o orégano Ele vai virar um biscoito de polvilho normal Que a gente compra no supermercado, tá, gente? Ah, e vocês vão me perguntar também Yara, eu posso fazer o biscoito de polvilho doce? Você pode sim É só você colocar Umas duas ou três colheres de açúcar No lugar do sal, tá? Olha só Você pode fazer em vários formatos, né, gente? Ó Pode fazer Em rodelinhas assim, ó Maiores Rodelinhas assim, ó Menores E ainda menorzinha, gente, ó Eu fiz vários tamanhos aqui Pra que vocês tivessem ideia Fiz assim também, ó De compridinho Ó Menorzinho Fiz também Esses daqui Que são os palitos, né? Que são maiores, ó Gente, é uma delícia Super facinho de fazer É só você ter muita paciência Na hora de assar Porque na hora de fazer É bem rápido, né? Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita De biscoito de polvilho Com sabor de queijo Parmesão E também o orégano Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo no coração De todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau